Boa tarde, pessoal. Quem já almoçou aqui? Ninguém almoçou ainda? Tá, mas ele me falou que eu só tenho 45 minutos, então vou ser bem rápido para vocês almoçarem logo, tá? E ainda quero ver as perguntas de vocês, tá? Bem, eu me chamo Alan Pinheiro. Alguns já me conhecem, mas eu apareço pouco em eventos, né? Mas já tem um tempo que eu trabalho com desenvolvimento, então por isso eu conheço uma galera boa já. Eu trabalho numa empresa chamada CodeMiner 42, é uma empresa com sede em São Paulo. E temos um escritório aqui em Natal, que no caso foi iniciado por mim. E vou contar um pouco de como que a gente fez isso, mas o foco aqui vai ser a tecnologia Ruby. E obviamente, vou falar muito de Rails para vocês, mas acabo esbarrando em algumas outras coisas que aconteceram ao longo do tempo. Que fizeram o Ruby, que fizeram o Rails e o mundo de desenvolvimento para a web em geral. E eu imagino que muitos aqui ainda não são programadores, né? Mas tem muita gente que já programa em outras linguagens ou que está começando agora. E é muito comum alguns amigos chegarem e querem entrar no mercado e acharem que é um mercado muito fechado. E, às vezes, até é, né? E querendo o fio do novelo para começar, né? Para onde começar. E, para ser honesto, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar como começar. Até mesmo porque eu comecei em outra década. E nessa época a gente não tinha nem Velox. Então, assim, o que vocês têm hoje é muito mais interessante do que o que eu tinha lá. Então, o meu avanço foi muito mais lento do que eu vejo hoje a galera começando e mandando ver, entendeu? Mas, ainda assim, eu fiz uma pesquisa de bons materiais para começar. E, de preferência, materiais gratuitos. Para vocês já chegarem junto e começar a desenvolver em Ruby, tá? Uma dica que eu dou para vocês é que, quando eu mostrar alguma URL ou algum nome de livro, tirem foto. É a forma mais fácil de você anotar em uma conferência. Não tenta memorizar. Eu não sei quando que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar o slide todo. Mas, vai lá e tira a foto. Eu vou dar o tempo para vocês fazerem isso. Se não der tempo, eu até volto. Mas, grave. Eu vou sugerir alguns livros e algumas URLs interessantes para vocês chegarem e darem o pontapé inicial. Que é isso que eu acho que o objetivo aqui é esse. Mas, antes, uma ferramenta que eu morro de inveja que vocês têm agora e que, quando eu comecei, não tinha. Que é o Google. E, se você perguntar para o Google quais os livros de Ruby, ele vai apresentar realmente bons livros. Ficou muito branco, né? Iluminou todo mundo aqui. Mas, esses livros são realmente bons, entendeu? Não é bobeira, não. E, alguns estão atualizados, bem atualizados, em versões dos softwares, em linguagem em si. Nem todos estão traduzidos para português. E, isso é uma coisa importante para vocês pegarem. Vocês têm que pegar em inglês se vocês forem, pretenderem ser desenvolvedores. Pelo menos, para ler. Porque, a maior parte do material já é em inglês. Quer dizer, já nasce em inglês. E, algumas comunidades não são tão focadas em traduzir materiais. Talvez seja um pouco o caso do Ruby. Mas, eu fiquei de trazer alguns materiais gratuitos. E, em português. Pelo menos, dois deles são em português. Eu trouxe três em especial. A clássica tirinha Y. O nome dela é em inglês, Y. Mas, existe essa tradução que foi feita pelo Carlos Brando. Que é um antigo, um velho rubista, né? Da comunidade brasileira. E, isso é um livro, tá? Tem várias tirinhas, mas isso é um livro inteiro. E, que ele vai lhe ensinar a programar. Só que, ele vai utilizar Ruby como a técnica para você, como a ferramenta para você começar a programar. E, em segundo, eu trago o TryRuby. É um curso iniciante de Ruby. Ele, são videoaulas com exercícios. Não sei se vocês conhecem o CodeSchool. Que é uma plataforma de cursos desse tipo. O TryRuby, ele é uma contribuição do CodeSchool para pessoas que querem aprender Ruby. Então, é uma parte do CodeSchool que é gratuita, tá? É excelente para começar. Vocês vão começar, devem começar hoje, se vocês querem aprender realmente. E, por fim, um livro, em português. Gratuito. Não é pirataria. Vocês podem lá baixar. O autor disponibilizou para download. E, agora, vamos avançar um pouco mais no nível. E, eu apresento um desafio para vocês. Aprender sete linguagens de programação em sete semanas. Não é loucura. Vocês não vão aprender realmente essas linguagens de programação. Mas, vocês vão ter uma base do que é linguagens de programação diferentes. E como que elas funcionam. Esse desafio, ele foi proposto por esse livro. E ele tem um estudo organizado por dias de estudo. Primeiro dia, segundo dia. E é perfeito para grupos de estudo. Monta um grupo de estudo. E combina de todo mundo ler os capítulos no dia que é indicado no próprio livro. Mas, não é um livro novo. Apesar de ter atualizações. E ele cobre essas linguagens. Ruby, Clojure, Haskell, Yo, Prologue, Scala e Erlangue. Eu confesso a vocês que eu só sei metade dessas linguagens. O que já é um pouco acima da média. O que já é um pouco acima da média. E uma história bacana sobre esse livro. É que um famoso rubista, também de longa data. José Valim. Ele aprendeu Erlangue nesse livro. E ele ficou maravilhado com a máquina virtual do Erlangue. Que era ótima para fazer concorrência. Enquanto o Ruby não era tão bom assim para isso. E aí o José Valim pegou as boas ideias do Ruby. Para rodar na máquina virtual do Erlangue. E criou uma nova linguagem de programação chamada Elixir. E recentemente. A PragProg lançou um livro. Com mais sete linguagens. Para você aprender em mais sete semanas. E realmente. Eu vou lhe confessar que tem linguagens aí. Que eu só vi nesse livro. Tem o Lua, Facto, Elixir, Elme, Julia. Mini Karen, Idris. O Elixir. A linguagem do próprio Valim. Que ele criou inspirado no outro livro. Ele faz o prefácio desse livro. Ele é um brasileiro que está lá. Na Europa. Desenvolvendo tecnologia. Criou uma linguagem de programação. O Elixir foi criado por um brasileiro. E era da comunidade Ruby. Da comunidade Ruby. Ele foi responsável também por. Algumas grandes atualizações. No Rails. Na época do Rails 3. Hoje. Um pouco menos. E são esses livros. A princípio que eu trago para vocês. Mas a palestra é sobre uma revolução. Vocês querem ver alguma coisa revolucionária. Até agora. Eu só trouxe livro para vocês estudar. Estuda, 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 estuda. E tá. Antes de começar a falar sobre revolução. Vamos definir um pouco. O que esperar de uma revolução. Uma revolução para início de conversa. Ela deve mudar estruturas fundamentais. Ela ataca fundamento de coisas. Mas ela não vem de nada. Ela vem de alguma coisa. De algum ponto comum. E essas mudanças. Elas tendem a inspirar gerações futuras. E a definir as novas regras do jogo. Então, eu considero que Ruby, sim. Foi uma grande revolução. E eu vou mostrar como que aconteceu. O dia a dia dessa revolução. E como que isso foi possível. Mas, asseguro. Não é a linguagem de programação mais interessante do mundo. É a que eu trabalho atualmente. Na verdade, para ser bem honesto. Eu trabalho hoje. Hoje mesmo eu estava trabalhando com Python. Para um cliente nosso. A Godaddy, lá dos Estados Unidos. Então, estou há alguns meses sem fazer Ruby. Já estou com saudade. Mas é uma linguagem muito interessante para vocês aprenderem. E foi revolucionária. Se alguém me perguntar o que foi revolucionário. Nos últimos tempos. Do mundo de tecnologia web. Eu apontaria o React. O React chegou e mudou tudo. Como é que a gente fazia. Todo mundo teve que reaprender coisas novas. Novas, entre aspas. Eram coisas que já existiam. E foi resgatada. Reconstruída e remontada. Para que a gente utilizasse em um novo paradigma. Para usasse na web. Os conceitos que tem no React já existiam. Em outros ambientes. Mas a gente trouxe para a web. E isso revolucionou a web. É um caso parecido com o que aconteceu com o Ruby. Voltando bastante no tempo. Vamos falar um pouco de 2001. O que aconteceu em 2001. Essa data é legal. Ela é icônica. Além de ser a data que eu comecei a programar. Eu estava no Cefete. Na época era Cefete. Foi um dos primeiros anos do Cefete. Do nome Cefete. E essa data em específico. É bem comum você ouvir a frase. O que você estava fazendo em 2001. Setembro de 2001. Mesmo quando você era criança. Você lembra. Estava vendo na TV. Vi na Globo. E eu lembro nitamente que eu estava no Cefete. Em pleno apagão que tinha na época. O apagão que apagava parte das luzes do Cefete. E estava aprendendo a programar. E a minha primeira linguagem de programação. Que inclusive eu utilizo. Preciso utilizar até hoje. Foi o Javascript. Então o programa de Javascript desde essa época. Só que. Aseguro a vocês. O que eu passei 5 anos para aprender. Por exemplo. Vocês vão conseguir fazer em poucos meses. Porque as ferramentas que vocês tem. Os problemas que vocês precisam resolver. Está muito a frente dos problemas que a gente resolvia. Nessa época. E o grande desafio de Javascript na época. Era só validar formulários. E fazer algum truquezinho. Com CSS ou animação. Apesar de que tinha um Flash. Que resolvia a questão da animação. Muito bem. E do lado do servidor. Tinha uma briga. Que era o PHP e o Asp. E eu fui para o lado do PHP. Para mim era. Sempre foi sedutor. A ideia de software livre. E tudo mais. E eu sempre andei um pouco desse lado. Então entre a Microsoft e um software livre. Preferi o PHP. E parece. Parece não. Com certeza o PHP ganhou essa briga. E o outro player. Que jogava na mesma época. Muito forte. E que eu também não adotei ele. Mas cheguei a conhecer. Cheguei a aprender. Foi o Java. E até hoje o Java tem seu público cativo. Tem seus eventos grandes. Que lotam. Conferências. E está aí se mantendo forte. Além disso. Um burburinho que a gente escutava muito em 2001. Era o tal do XHTML. Que ele era HTML mais XML. E o slogan do XML era o futuro. XML é o futuro. Vai estar em todo lugar. E a gente não entendia exatamente o que isso queria dizer. Felizmente. Porque se a gente percebesse o que ia ser isso. A gente teria evitado ao máximo essa dominação do XML. E em 2004 foi a grande primeira revolução pessoal que eu tive na minha carreira. Quando eu aprendi uma nova linguagem de programação. Além daquelas que foi a que me fez começar. E em 2004 eu aprendi uma linguagem de programação fantástica. Chamada Python. Recomendo a todos vocês. Provavelmente tem muita gente aqui fazendo alguma atividade. Ou palestra sobre Python também. E não é minha linguagem preferida. Mas eu conheci Python através de um livro. E aí vocês podem tirar foto que ele ainda é atualizado. É o Diving to Python. Ele passa. Ele dá toda a introdução. Para quem nunca viu Python. Até você conseguir entender. Sair do básico. Do nível chão. E um dos capítulos. O segundo capítulo. Não tenho certeza. É que tudo é objeto. Everything is object. Mas isso não é bem verdade. Nem tudo é objeto no Python. E o Python é bem legal. Porque ele tem uma filosofia. E isso para mim. Bem novo. No começo de carreira. Era fantástico. Porque o código sempre foi uma coisa intragável. Uma coisa ruim. Feia. Coisa de louco. Enquanto você coloca uma filosofia. Você garante princípios. E garantir princípios é muito interessante. Porque você pode manter alguns valores. E esses são os valores básicos do Python. Concordo com todos eles. Isso é uma poesia que foi escrita para o Python. Ela hoje é um easter egg na linguagem. Que você pode encontrar se você digitar import this no Python. E ela é mais longa do que o que eu trouxe. Eu tentei colocar ela. Mas ia dar quatro telas. E vocês precisam almoçar. E também não vou ler. Então se vocês quiserem ler. Dá uma olhada no import this. São princípios muito interessantes para qualquer programador. Para qualquer linguagem. Ela não é exclusiva do Python. Mas, tá. Voltando ainda para... Continuando em 2004. Deixa eu explicar um pouco para vocês. Que talvez não esteja comemora muito afiada sobre 2004. Eu também não estava. Eu fiquei para preparar a palestra para vocês. 2004 foi o ano que saiu o Orkut. Provavelmente quase todo mundo aqui tinha conta no Orkut. Não no mesmo tempo que tinha conta no Facebook. Que veio um pouco depois. E também é uma empresa que surgiu em 2004. Também surgiu o YouTube antes do Google comprar. Firefox 1. Ainda disputando 5% do mercado junto. Para tirar os 95% do Internet Explorer. Uma briga imensa. Inclusive, cheguei a acompanhar desde o comecinho. E o... A estrela de hoje. O Gmail. Quem primeiro chegou com essa ideia de... Ah, um convitezinho. Você vai ter um e-mail de 1 giga. Isso vai ser de graça. Vai ser ótimo para você. E tudo mais. Mas o que tinha por trás do Gmail era fantástico. Foi a primeira vez que foi usado em larga escala. Uma tecnologia chamada Ajax. JavaScript assíncrono. Para compartilhar XML. Que merda. Isso não vingou, tá. Hoje a gente não troca XML com a Ajax. Não é comum. A gente usa JSON para isso. E para essa necessidade é muito melhor. E isso foi uma grande revolução. Na web inteira. E para vocês terem uma ideia de como é que a gente fazia Ajax nessa época. Assim que o Gmail lançou. A gente fazia um código desse todo aqui. Não existia Jcarp. Não existia nenhuma lib para a gente fazer Ajax. Ajax era isso ou nada. Você tinha que detectar pelo menos três browsers. Você detectava o Internet Explorer. Ops. Esse código todo aqui é para detectar o Internet Explorer. E o resto é para qualquer outro browser. Acho que faltou o frame que eu frisava os outros browsers. Em 2006 foi o ano que realmente eu fui aprender Ajax. E surgiu o Jcarp. Eu tinha um pouco de preconceito de Jcarp. Eu olhei para casa do Jota, que me lembrava Java. E eu achava que era um framework Java. E o framework Java tinha muitas configurações XML. Isso era um saco e isso demorava. Desenvolvedores passavam um dia, dois dias para configurar o ambiente. Para começar a desenvolver. Isso é muito lento. Isso não é bom. Depois que você configurou, ok, beleza. Mas para você preparar o ambiente, isso demora muito. E para aprender Ajax, eu comprei esse livro. Eu até coloquei ele na minha bolsa para mostrar, mas a bolsa está fechada. Eu não vou levantar ele. Mas esse livro foi muito interessante na minha carreira no geral. Ele não é mais atualizado. Não vale a pena você comprar ele, nem tirar foto. Mas é um registro de uma época. E por incrível que pareça, esse livro falava de um assunto. Nossa, parece uma Xerox essa foto. Isso foi uma foto mesmo. Ele falava sobre testes com JavaScript. Em 2006. Em 2006, eu já tinha visto testes com Java, com PHP. Mas com JavaScript era muito incomum. Ninguém fazia testes com JavaScript. E esse livro, ele explicava como que você ia fazer. Falava que era importante, que todo mundo estava fazendo. E que só o JavaScript não estava fazendo e que tinha que fazer. Isso era fantástico. Mas, por que eu trouxe esse livro para cá? Por causa da última página dele, no último parágrafo. Ele tinha uma notinha, quase um anúncio de jornalzinho. Falando sobre um tal Ruben Reyes. Que estava revolucionando. Que estava prometendo muita coisa. E isso ia mudar bastante todo o cenário que a gente tinha de desenvolvimento web. O contexto que apareceu no Ruben Reyes, era nos frameworks que implementavam AJAX. Isso era uma busca tremenda que todo mundo estava fazendo. Poxa, a gente precisa simplificar essa negociação de conteúdo. A gente precisa simplificar o AJAX. Então, precisamos de frameworks. Frameworks PHP, Java, Python, ASP. O que quer que seja, para facilitar o lado do servidor. E a primeira impressão que eu tinha sobre o Rails, é que ele parecia muito com ASP. Isso já não era boa coisa. Mas, para ser bem honesto, ele não parece com ASP. Hoje eu vejo e não acho parecido com ASP. O meu laser não pega legal aqui. É muito branco. A única coisa que ele tem de ASP é o porcentagenzinho e só. Isso nem é Ruby. Isso é uma linguagem de template que o Rails tinha. E o que mudou a minha impressão por completo foi um vídeo que virou viral. Imagina um vídeo viral antes de YouTube. O YouTube já existia, mas não era muito conhecido. Era uma coisa... Eu acho que eu não conhecia o YouTube nessa época. Mas, imagina um vídeo viral em 2006. Parece loucura, mas as pessoas mandavam um vídeo um para o outro. Cara, olha esse vídeo aqui. Olha isso aqui. E na própria página do Rails, o vídeo deveria dar um play agora? Tá. Imaginem que tem um vídeo aqui. Eu vou diminuir o branco da tela. É o vídeo do blog em 15 minutos. Então, foi a primeira vez que eu vi essa frase. Blog em 15 minutos. Faça um blog em 15 minutos. Ok, já existia o WordPress. Mas o Rails estava mostrando como você fazer do zero, com um framework, um blog em 15 minutos. Isso era fantástico. E nesse meio do caminho, eu percebi que, na verdade, o Ruby parecia muito com o Python. Ficou um pouco atrás da cadeira aqui, mas realmente parece um pouco com o Python. Eu não entendi ainda o porquê que ele parecia com o Python. Se era uma coincidência. Mas não é coincidência, tá? E uma das coisas que o Rails tinha parecido com o Python, lembrando que eu estou falando de um framework comparando com a linguagem. Isso já é uma comparação esdrúxula. Mas uma das coisas que o Rails tinha era uma filosofia. E era bem simples. Convenção sobre configuração. A própria linguagem Ruby, ela também tinha uma filosofia. Matt's nice and so we are nice. E tinha um acrônimo meio estranho. M-I-N-A-S-W-A-N. Isso era meio que uma piada interna. E assim, demorava um pouco para você entender o que significava isso. Obviamente porque, quem é Matt's? Matt's é um japonês chamado Yukushiro Matsumoto. E para trazer um pouco sobre quem é esse cara e o que ele fez, eu preciso voltar um pouco no tempo. Para 1995. Agora está um pouco mais difícil de se lembrar onde é que você estava em 1995, né? Alguém lembra onde é que estava em 1995? Alguém consegue levantar a mão e falar o que estava em 1995? Tá. Pesquisando na minha memória, em 1995 eu estava assistindo Cavaleiro Zodíaco. E não tinha computador, não programava, nem sonhava em ser programador. Acho que eu ia ser desenhista, né? Mas 1995 foi um ano interessante. Que eu vou chamar aqui para vocês de Aurora das Linguagens. Porque poucas pessoas sabem disso, tá? Ou pelo menos se dão conta disso. É uma informação aberta, mas poucas pessoas se dão conta disso. Mas em 1995 foi criado em maio o Java, em agosto o PHP, em dezembro o JavaScript, e por último foi criado o Ruby. No mesmo ano. Imagina que loucura. Enquanto eu estava em Cavaleiro Zodíaco, estava sendo criado tudo isso aí. Apesar disso, o criador do Ruby, o Mats, ele atesta que o Ruby tem 25 anos. Se vocês fizerem as contas, não dá 25 anos, você dá 95 para cá. E a explicação dele é que uma tecnologia, uma linguagem, o que quer que seja, ela começa a partir do momento que ela é falada, que ela é pensada sobre o nome dela. E o Ruby começou a se planejar de 93, há dois anos atrás. E a ideia do Mets era bem simples. Ele queria criar uma linguagem de script orientada a objetos. Só que o Python ocupava esse espaço. E na opinião do Mets, e vocês podem concordar ou não, o Python não era tão orientado a objetos assim. O pessoal do Python alega que isso é bom. Isso pode realmente ser bom. Mas vai entender a cabeça japonês. Ele queria uma linguagem bem orientada a objetos. E para isso, um exemplo de como o Python não é tão orientado a objetos, alguns métodos, algumas funções, elas são globais. E você, para perguntar coisas a certos objetos, você usa essas funções globais. Enquanto no Ruby, para você perguntar coisas a objetos, sempre vai ser por meio de um método. Um exemplo bem simples da contagem de itens no objeto. E a grande sacada do Mets é que tudo é objeto. Ponto final, tudo mesmo. Até os métodos são objetos. Eu trouxe um exemplo bem rápido. E vou tentar passar mais rápido ainda, para encaixar no tempo. Mas isso é uma classe em Ruby. Eu não sei se é a primeira vez que vocês veem um código Ruby, um pouco mais completo. Mas isso é uma classe Ruby. Isso funciona. Ela é bem simples de propósito. Eu só quis demonstrar um pouco de como é a estrutura. E, para você instanciar essa classe, para você criar um objeto a partir dessa classe, esse é o código. E explicando rapidamente, uma classe, um objeto, para quem não é habituado ao conceito, ele é uma peça de código que vai guardar algumas informações. No caso, essa classe está guardando name, email. E ela é iniciada através desse método, initialize. Quando eu chamo new, ele vai iniciar esse método. Até aqui está igual, o Python. E aqui são as chamadas de métodos. E os argumentos que ele vai mandar para esses métodos. A gente não chama de função, a gente chama de método. Porque método é uma mensagem entre objetos. Então, você vai instanciar essa classe, ela vai ser um objeto. E daí, então, você vai chamar os métodos desse objeto, que está escrito nessa classe. Aqui está um exemplo de como chamar o método que foi criado. E aqui está uma prova de que até os métodos, eles são objetos também. Se você pedir pelo método e dar o nome dele, você vai receber um objeto. Tudo é um objeto. Até o nome classe, ela é um objeto também. Até classe em si, ela é um objeto. E tudo deriva de um objeto chamado objeto. Essa é a ideia do japonês. E em 2004, até 2004, o Ruby era praticamente não utilizado. Ninguém conhecia o Ruby. Era uma coisa de um japonês, que ninguém sabia o que era. Eu mesmo não sabia o que era o Ruby em 2004. E isso só mudou depois de um tal de Vaporware. Alguém sabe o que é Vaporware? Sem olhar o Wikipedia. Vaporware, ele é um termo... Eu tenho visto cada vez menos na nossa área. Mas Vaporware significa uma ideia ou um software que ele é cochichado, que ele é conversado sobre, mas ninguém viu ainda. Ele é tipo um boato. Então, assim, a ideia do Ruby ter 25 anos, ele está contando com a fase Vaporware do Ruby. E o Rails também teve uma fase Vaporware. E em 2004, foi o fim do Vaporware do Rails. Foi o primeiro lançamento público do Rails. Já estava na versão 050. E o e-mail que o David Handmeier Hanson... Esse nome é bem difícil de falar. O e-mail que o David Handmeier Hanson mandou tinha o título de O Fim do Vaporware. Está aqui o Rails para vocês. E está aqui o site do Rails. E está aqui o blog em 15 minutos, que foi já de cara o primeiro brand do Rails. O contexto que o David criou, o Rails, ele é bem interessante e explica muitas coisas que aconteceram ao longo da criação do Rails. Ele tinha uma empresa junto com o Jason Fried de desenvolvimento de sites simples. Até aí, uma empresa que ninguém conhecia. E eles trocavam e-mail com os clientes e entre desenvolvedores para resolver coisas sobre prazo, material, texto, a foto, ajuste, isso, aquilo. E nessa época, em 2004, eles faziam isso por e-mail. Até hoje, tem gente que faz por e-mail também. Mas a ideia era fazer uma ferramenta que resolvesse esse problema. Lembrando sempre da questão, resolver um problema. Isso é que move as revoluções. Toda revolução, inclusive as revoluções políticas, elas estão tentando resolver um problema. Isso é característica inerente a qualquer revolução. E eles queriam resolver um problema. Eles queriam resolver essa questão dos e-mails. E para isso, eles criaram uma ferramenta Basecamp. Ela é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. E a ideia do David era, eu vou fazer o Basecamp, mas ao mesmo tempo vou aprender uma nova linguagem. Lembra do LXC, do Valiná? Eu vou aprender essa nova linguagem, mas para fazer outra coisa. Então, assim, sempre que vocês estiverem aprendendo uma nova linguagem, pode ser que vocês estejam dando asas a criar uma coisa nova que nem existe ainda. E são insights muito interessantes que geralmente a gente tem quando está aprendendo algo muito novo. Um idioma que a gente não conhece, uma linguagem de programação que a gente não conhece. E daí ele pegou o Ruby, ele concordou com a ideia de o Ruby ser interessante por ser tudo objeto, por ser script e tudo mais. Isso batia com o que ele queria fazer. Então, casou Tomé com o Bebé. É essa ferramenta que a gente vai utilizar para fazer o Basecamp. Só que ele foi muito mais esperto que isso. ele separou a parte core, a parte mais importante da aplicação dele e disponibilizou como um framework. E daí saiu o Rails. Então, a época do Vaporware, do Rails, era a época que estava sendo construído o Basecamp e que o David estava falando na comunidade Ruby. Galera, eu estou com uma coisa aqui muito boa para mostrar para vocês, mas só mostro quando estiver pronto. Uma das coisas que o Rails trouxe e que inspirou muitos outros frameworks em várias linguagens foi o fim dos arquivos XML. e ele estampou isso. Ele sempre foi bem provocador. Até hoje, ele tem problemas de discussão, às vezes, na comunidade. Mas isso foi fenomenal. Ele estampou no site do Rails o fim dos arquivos de configuração em XML. Que todo mundo estava de saco cheio. Que isso demorava um dia, dois dias, uma semana de trabalho de desenvolvedor só para configurar o projeto e tudo mais. Fazer rodar na sua máquina. Eu rodava na sua máquina, mas só rodava na sua máquina. Não rodava em produção. E aí, galera, vamos acabar com configuração do arquivo XML e vamos adotar convenção sobre configuração. Tu pode configurar, mas só se o teu projeto for muito diferente do que o habitual. Beleza? E aí, o Rails entrou com alguns outros conceitos que demarcaram bastante território. nessa revolução. Trouxe geração de código. É uma ideia que eu não concordo muito. Isso foi morrendo com o tempo na comunidade. Mas na época era revolucionário. Debug simples. Isso é matador. Em qualquer tecnologia tem que ser simples a forma de fazer debug. Testes por padrão. Isso é uma obrigação de todo dev. Escrever testes. Escrever testes automatizados. Só que, para você preparar seu ambiente de teste, era um saco. E a ideia do Rails era trazer isso pronto. Cara, você não vai ter desculpa para isso. Você vai ter que escrever seus testes. E a arquitetura. Que foi uma das coisas mais copiadas até então. O Rails, ele usa a arquitetura MVC, que não foi inventada pelo Rails. Isso era usado a longa data em outra área. Lembra do React, que tinha conceitos que foram reaproveitados em outras áreas. A mesma coisa, o MVC. Só que o MVC era um conceito ali meio de gueto, que ninguém conhecia muito. O Java tinha implementado no Spring. E aí o Rails disse, cara, tudo isso aqui que eu estou oferecendo para vocês, e na arquitetura, MVC. E o Rails chegou com isso em 2004. Logo depois, na cola, chegou o Django. Mas o Django utiliza uma forma diferente de MVC do que o Rails. Então, dá para dizer que nenhum desses três aqui é inspirado um no outro. Eles são bem diferentes. E se é inspirado, isso aí nunca foi falado. Nunca foi dito. E ao longo dessa jornada, eu grifei aqui algumas versões muito importantes, que trouxe conceitos que duraram anos. E até hoje, são joias da coroa. E que a gente precisa que todo o framework, quase, tenha isso daí. E isso criou padrões de mercado. Um deles é as migrações, os migrations, que são arquivos que definem como que o seu banco vai ser. Antigamente, você tinha que mandar um e-mail para o cara que gerenciava o banco, ele tinha que aprovar, e isso passava por um time de segurança, e blá, 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 blá. Isso demorava cerca de uma semana para você adicionar um campo para dizer que o nome ia ser first name and last name. Isso é lento. E aí o Rails, não, galera, o próprio desenvolvedor é que vai dizer quais são os campos que ele quer. E ele vai dizer isso através de código. Se um gerenciador de banco quer ficar embarreirando esse processo, ele vai poder fazer isso. Mas ele vai receber um arquivo de código, que ele vai poder ler, e ele vai optar por rodar ou não. Isso vai ser padronizado. Isso veio antes da versão pública do Rails. Ou seja, a primeira versão pública do Rails já tinha esse conceito. A partir daqui eu vou acelerar um pouco, senão ninguém almoça. A partir do 1.2, o Rails passou a ser totalmente compatível com o RESTful. Não sei até onde vocês sabem o que significa o RESTful, mas para a web, o RESTful, ele significou a solução de um dos problemas do AJAX, que era ter um padrão de como você se comunicava com o servidor. Você não precisava saber só como era o conteúdo da mensagem, no caso o XML. Você precisava saber como que o servidor deveria responder para a gente. Daí surgiu o RESTful. Claro, ao longo do tempo surgiram outros problemas e a gente resolveu com outros padrões que o Rails também implementa. No 3.1, e está trocado, o 3.1 ficou invertido, o 3.1, a gente teve o Asset Pipeline, que é um conceito bem simples que o pessoal do JavaScript já está ligeiro nisso aí, que é compilar seu JavaScript e seu CSS para colocar em produção. Isso já era uma prática comum na comunidade Rails, mas não era adotado como convenção do Rails. Daí entra configuração sobre convenção. Mais uma vez, lá estava a gente configurando um monte de coisa porque o Rails não tinha adotado isso como convenção. A partir do 3.1, isso já era convenção. Até hoje é assim. No 3.0, antes do 3.1, claro, surgiu o Bundle. E o Bundle foi uma revolução imensa que até hoje é vergonhoso que algumas tecnologias que não citarei o nome não têm ferramentas tão decentes quanto o Bundle. Das que eu admiro muito, das implementações que eu admiro muito, a do PHP com o Composer, o JavaScript com o NPM, com o Yarn, resolvem muito bem esse problema. Mas, se vocês estiverem com alguma outra linguagem, com problema de pacote, conflitando entre si, está meio ruim de atualizar, vocês lembram do que eu falei aqui, e aí a gente vê se bate com a mesma linguagem. E isso serviu de inspiração para o mercado inteiro. O PHP correu logo para implementar esses conceitos, e aí saiu o CakePHP, o CodeNight, mais futuramente o Laravel. o Java veio com o Rails, com o Play, o Node tem o Railway, os Sales. Eu não sei se esses caras fazem muito sucesso na comunidade do Java ou do Node. Pelo menos no Node, eu sei que não. No Java, eu acho que o Play, talvez, no PHP sim, no PHP, o Laravel, ele comanda hoje em dia, o CakePHP, por muito tempo, comandou também. E basicamente é uma prova de que os conceitos que o Rails trouxe não são exclusivos da linguagem. Qualquer um pode implementar configuração, convenção sobre configuração. Desde que se entenda o que são as convenções. E essas convenções precisam ser bons padrões de mercado, bons padrões de código. Mas, só código não resolve, não explica o grande boom que teve no Rails em meados de 2007, 2008 e tudo mais. O grande boom do Rails se deu por causa das startups. Existia um mantra que você, para montar uma startup, você só precisava fazer um Rails new e criar um projeto. Porque rapidamente você conseguia prototipar a sua ideia lá. E isso não é uma ideia à toa. Isso foi uma ideia literalmente plantada e ensinada. Isso é marketing. O marketing do Rails foi feito pesadamente para ganhar o público de startups. E a primeira startup que adotou o Rails e conseguiu rapidamente fazer uma estrutura de uma ideia e botar em produção foi o Twitter. O Twitter abandonou o Rails em 2009. mas ainda assim a gente ainda tem GitHub, AirBnb, SoundCloud e um monte de outras empresas grandes nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro que ainda utilizam o Rails ou o Ruby no geral. Buscando sobre o motivo do porquê que as startups gostam de Rails, eu cheguei nesse link aqui, deu uma fotografada. Três razões simples por que o Rails ficou famoso no mundo das startups. Eu acho que eu concordo, olha só, não tenho certeza, mas eu acho que eu concordo com os três pontos. O primeiro ponto é o desenvolvimento rápido. E eu já demonstrei para vocês como que o Rails consegue fazer isso. E olha que eu falei só de versões antigas. O segundo é o ecossistema forte. Está aí uma série de gems e um bom empacotador ou bundle para resolver isso daí. É um ecossistema bem resolvido na questão de versões, na questão de como essas versões são lançadas e de como isso é integrado no framework. Então, é um ecossistema forte, firme. Você pode confiar em uma série de pedaços de código que você vai encontrar no GitHub porque eles são maduros o suficiente para isso. Tem mais de cinco anos de desenvolvimento e não vão parar de atualizar ele de uma hora para outra. E por fim, se tornou parte da cultura da startup. Mas esse fio é um pouco incógnito. Não diz muita coisa. Tá, eu estou querendo saber por que é parte da cultura da startup, por que as startups usam e a resposta é por que se tornou parte da cultura da startup. É meio que autorreferencial isso. Investigando a fundo a explicação de alguns donos de startups por que eles escolheram o Rails, eu encontrei um denominador comum. Esses caras estavam lendo o Jason Freed e o David Handmyer Hanson. E aí você tem o perfil do desenvolvedor, o cara que escreve código e do cara de startups que juntos fizeram um livro. E esse livro ele não é sobre código, ele é sobre startups. E se você reparar todo o lançamento do Rails ou do Basecamp, inclusive eu esqueci de mencionar, mas o Basecamp se tornou o principal negócio da empresa que fazia sites e eles não fazem mais sites, eles fazem o Basecamp. E toda essa história está contada nesse livro, não só isso, mas essa estratégia de gerar um vaporware e depois lançar um produto bem acabado, tudo isso aí são parte da mentalidade e da estratégia do pessoal do Basecamp e eles ensinam essas fórmulas nesse livro. E naturalmente, um cara que quer montar uma startup, que lê esse livro e que aprende a empreender com esse livro e vai ver que esse livro foi escrito por um cara que escreveu um framework, é quase que óbvio que ele vai escolher esse framework como a ferramenta para desenvolver a ideia dele. Uma coisa leva a outra. E foi sensacional o Rails seguir nesses dois frontes, na parte de código e na parte de startup. Por quê? Na parte de código convencia programadores a aprenderem aquela tecnologia e na parte de startup convencia empresas a quererem programadores que fazem aquela tecnologia. Então, o ciclo fecha. E por isso, tá, antes disso, antes de chegar ao grande finale, um blog muito importante aqui no Brasil, um dos primeiros a falar sobre o Rails foi o blog do Akita, Akiton Rails. Ele é de 2006, se eu não me engano. que é 2000 e... Tá, mas ele é bem velho já. E o blog do Akita tinha todas as fofocas dos bastidores e os próximos lançamentos e tudo mais e não tinha nenhum outro blog que falava sobre isso. Não nessa época, tá? A gente está falando de uma época que mal tinha GitHub. E o Akita, ele lançou uma postagem em 2011 falando que estava chegando uma nova fase da carreira dele. onde ele ia abrir a própria empresa dele. Onde ia ser tudo que ele acreditava ia ser implementado. Finalmente, né? E uma dessas coisas era utilizar Ruby, utilizar Rails e atender toda essa demanda de mercado que surgiu de startups que começaram fazendo com Rails e às vezes não sabiam mais para onde ir. Talvez faltasse uma base boa de programadores para fazer isso aí. Mas o Akita ele conhecia muitos programadores do Brasil todo porque ele palestrava pelo Brasil todo e ainda faz isso. Então, ele construiu essa empresa basicamente com velhos amigos que ele conheceu dessa época aprendendo Rails. No ano seguinte, eu fui convidado para trabalhar com a Akita. Hoje, eu faço parte do... Eu sou sócio de uma das empresas do grupo da CodeMiner junto com a Akita e eu já cheguei a trabalhar com mais de 200 programadores Ruby ao longo desse tempo. Eu estou falando de 2012 para cá. 200 programadores mais do que 200. São cerca de 230 por aí. Contratados nossos. Sem contar com programadores dentro dos clientes no Brasil e Estados Unidos afora. LocalWeb, Godere, muitos clientes. A gente conheceu muita gente fazendo Ruby, Rails. Ou seja, tem muito mercado, tem muita gente já fazendo Ruby, tem muita gente boa fazendo Ruby e tem muita gente com anos de história nessa tecnologia. Que na época, o que eu estou falando nisso? Que na época que a gente começou era uma coisa de louco. A gente estava querendo trazer um framework, uma linguagem que ninguém conhecia, ninguém queria encarar. Aqui em Natal mesmo, que eu sou nascido e criado aqui, trabalhei muito em empresas daqui, tinha muitas empresas que falavam ah, não, não, não. Não vou conseguir contratar ninguém de Ruby. Não vou conseguir. Cheguei a colocar Rails na Tribuna do Norte e algumas agências que eu passei também. E até chegar na CodeMine, que era uma empresa especializada nisso e onde eu ia encontrar muita gente boa que fazia isso daí. E hoje nós estamos com 11 escritórios espalhados no Brasil inteiro. Uma das nossas estratégias é ao invés de levar o programador de sua casa para São Paulo é montar base naquele lugar. Isso praticamente começou com o Natal. Eu não queria muito ir para São Paulo. Eu queria continuar ouvindo nosso sotaque aqui. E chamei alguns colegas para trabalhar na empresa. A gente começou o escritório aqui de Natal e hoje a gente passou por várias gerações desenvolvedores. Até hoje a gente tem bastante desenvolvedor não só em Natal, mas em todos os escritórios. A gente tem uma média de 10 programadores por cada escritório. E o Ruby em março lançou a sua última versão 2.5.1. O Rails lançou também em março a sua versão 5.1.6. Ainda não testei, mas fiz sabendo que está com um suporte muito bom ao Webpack para quem já faz JavaScript. E é tudo que eu tenho para vocês hoje, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. e obrigado por terem esperado até agora. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar sobre a linguagem, sobre o Rails, pode perguntar sobre a empresa, pode perguntar sobre... Oi, oi. Eu sou o Antero, certo? Não estou te ouvindo. Já ouvi falar muito sobre o Ruby. E na minha empresa a gente trabalha basicamente com Node e JavaScript. Legal. E aí eu queria saber até que ponto seria interessante utilizar Rails para Backend no lugar do Node. tipo assim, em um comparativo. Entendeu? Tá. Quais seriam as vantagens e o que eu estaria perdendo e o que eu estaria ganhando? Tá. Se a sua empresa é especializada em Node e você me pergunta por vantagens para mudar para Rails, eu lhe adianto que nenhuma. Porque uma das principais vantagens que você tem é que o seu time já sabe Node. Isso é muito legal. Entendeu? E Node é uma boa tecnologia também. A gente trabalha bastante com Node e a gente trabalha bastante com Rails. Mas existem coisas que tem no Rails e que nenhum framework Node ainda tem. Por exemplo, o espaço que o Rails tem não se compara com o espaço que o Express tem. Tanto na quantidade de ferramentas, de clientes e na expertise do próprio pessoal que trabalha com Rails. Você vai encontrar a gente trabalha com Rails há muito tempo e conhece profundamente o código interno e Node é uma tecnologia de 2009 para cá. Então isso pode ser um problema. Mas eu acredito que não seja um problema no seu caso. Antes de trabalhar com Python eu estava trabalhando em uma rede social americana em Node. Então assim, não é só alguns meses que eu estou sem escrever Ruby especificamente. Mas eu ensino Ruby para meus estagiários e uma série de coisas. Eu estou sempre perto de Ruby. Estou sempre escrevendo Ruby no meu fim de semana também. Mas eu não vou lhe convencer a mudar para Ruby. Se você quiser fazer Ruby, eu lhe garanto. Você vai ter bons programadores e vai ter muitos clientes para você atender com Ruby e com Rails. E um ecossistema muito bom. Mas não dá para lhe falar que é a melhor coisa do mundo. Isso depende muito de contexto. E é inegável que o Ruby e o Rails foi uma revolução e isso influenciou até mesmo o Node hoje. até porque a gente utiliza os seios, por exemplo. E os seios ele é baseado no próprio Rails, alguns conceitos. Nesse caso, se você utiliza um framework inspirado em Rails, eu lhe aconselho ao beber o vinho original. e alguns projetos, né? Meu nome é Lucas. Eu quero perguntar como é que é o mercado de Ruby Rails no exterior? É muito bom. A Europa está bombando bastante, mas é meio que tem uma disputa boa com o Node. Node também tem bastante mercado. São Francisco nem se fala, bomba bastante. Mas, assim, tem mercado abundante para Node, para Python e para Rails. Sobre Java, eu não sei muito. Mas eu imagino que Java nunca ficou sem mercado. Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar, sem timidez. Tem gente que não faz pergunta, mas está esperando alguém perguntar, porque ainda está sentado. Oi, Sérgio. Opa! Você, pelo que você contou, acho que uma das principais características e vantagens do uso do Ruby é a velocidade que você vai programar e obter o seu resultado. mais rápido. Isso. Algum comentário sobre o uso de metodologia ágil? Sim. Com o Ruby? Boa. Boa pergunta. A metodologia ágil, ela foi um dos melhores irmãos do Rails. Porque o Rails, ele nasceu com a filosofia de implementar convenções, mas essas convenções, todas elas, elas vinham, necessariamente, das metodologias ágeis, de XP e tudo mais. Então, a ideia de ter testes, a ideia de integração contínua, tudo isso aí foi através do Rails, em forma de código, facilitado para que isso aconteça. A metodologia ágil, ela também foi uma grande revolução na forma que a gente desenvolve software, e atuava muito mais na questão filosófica, com XP, Scrum e tudo mais, e enquanto o Rails, ele entrava aceitando isso daí, e entregando código para lhe dar suporte a implementar isso daí. Então, você vai sempre ver alguém falando sobre o Rails, falando sobre o Ruby, em eventos sem metodologias ágeis, e vice-versa. Hoje, existem alguns críticos em alguns detalhes, em algumas metodologias, e tudo mais, inclusive dentro da comunidade Ruby. Mas, isso também são cheiros e sinais de novas evoluções vindo aí, e as coisas estão aí para serem superadas e melhoradas. Inclusive, o próprio Rails. A gente usa o Rails até vir uma coisa muito melhor do que o Rails. Tem coisas que parecem muito interessantes. Elixir, Node, Elm, e assim, o ideal é que vocês realmente aprendam sete linguagens em sete semanas e vejam tudo que tem de interessante. Mas, o Rails e o Ruby é uma coisa muito boa para você ganhar dinheiro e para você se divertir, programar e botar sua ideia em funcionamento. É irmão do metodologias ágeis. Praticamente, todos os clientes onde eu trabalhei com o Rails fizemos através de metodologias ágeis. Através de Splum, usando Jira, Bivoral, tudo isso aí que a gente tem de ferramenta e implementações para focar em metodologias ágeis. Responde? Olá, boa tarde. Oi. Meu nome é Vitor Pajeu. Oi, Vitor. Isso. Eu tive um primeiro contato com o Ruby Rails numa empresa lá. Lá onde? Em Juazeiro do Norte. Legal. E eu vi que era uma coisa muito simples e fui me passar essa dica. Ei, comece a estudar com isso aí. Aí, hoje, eu vim te perguntar por onde tu diria comece por aqui? O que é que tu diria por onde eu começo a estudar? Você não viu o começo da palestra. Não, não. Eu indiquei alguns livros e alguns lugares para você começar. Posso te passar depois. eu vou disponibilizar o slide do começo, mas eu trouxe exatamente isso. O meu primeiro slide é por onde eu começar. Essa pergunta, ela é muito comum. Todo mundo traz essa pergunta e é legítima, é ótima. Eu indiquei o TryRub, que é um curso gratuito. Eu indiquei o livro Why, que é uma charge que tem traduzido em português e indiquei um outro livro em português que o autor disponibilizou de graça. E tem vários outros livros que você pode começar também. Pode confiar no que o Google vai te indicar. Eu já testei e as indicações do Google são muito boas. Alguns eu já li, não li todos. Mas eu lhe diria para você começar por aí. E claro, se você conseguir, se você já programa e você conseguir demonstrar um pouco dos seus conhecimentos de código para uma empresa, talvez a gente, que lhe contrata como estagiário, mas aí você vai ter que resolver um problema em Ruby, aí você vai aprender bastante. Oi, Alan. Oi, pessoal. Prazer, meu nome é Álvaro. A dúvida que eu tenho é mais pela parte de desenvolvimento, por exemplo. Tipo, eu não sei atualmente, mas quando eu tentei mexer com o Ruby alguns anos atrás, o pessoal sempre normalmente falava que não é que a linguagem não seja a mais, ela não é rápida comparada a outras linguagens, porém, ela resolve com mais facilidade diversos problemas. Sendo que, digamos, em um cenário hipotético que eu esteja mexendo com dados da saúde no Brasil inteiro e eu quero, digamos, usar Ruby on Rails. Pela questão de otimização, vocês utilizam, tipo, alguma técnica voltada para Ruby ou vocês, por exemplo, em análise de estatística, quando você está mexendo com R, você aprende a misturar R e C. Ou então R e C++, JavaScript, você também consegue fazer isso. questão de Ruby. Boa pergunta, ótima pergunta. Inclusive, isso foi um grande dilema e que gerou muita conversa sobre por que o Twitter está abandonando o Rails em 2009. O José Valim, ele foi aprender Lang porque ele queria resolver o problema de concorrência. Não era exatamente performance, era concorrência. Isso é um problema bem específico. e tá, falando um pouco de cases, trabalhando na Codimai, não tive muitos cases interessantes para trazer, isso vale muito mais do que muita coisa. Eu já cheguei a trabalhar no simulado do Enem para a Folha de São Paulo. Imagina que loucura que foi na véspera do Enem os acessos disso aí. Porque eles queriam que eu fizesse uma requisição para o servidor verificando se o cara ainda estava lá. E assim, dentro dos requisitos que a gente tinha que escrever, realmente a gente tinha que fazer um TIC. Porque tem que simular a prova real. Isso gerava um overhead imenso no servidor. E a gente teve que escalar isso aí. E escalou muito bem e funcionou muito bem. Dentro do nosso ecossistema, existe uma série de coisas que a gente pode fazer para resolver isso daí. E existem algumas ferramentas que a gente usa para monitorar isso daí, para saber onde que dói. para dar o remédio certo. Porque quando você está usando uma linguagem que todo mundo fala que ela é rápida, você geralmente não se preocupa em resolver seus problemas nem tomar o remédio correto. Agora, se todo mundo fala que a tua linguagem é lenta, você vai querer entender o que é lento e vai tentar resolver esse problema. O que é lento? Acesso ao disco? Você fazer buscas dentro de um array? É um loop? O que é lento na tua linguagem? É a alocação de memória? Para cada coisa dessa, você tem formas diferentes de resolver. Concorrência é uma das coisas que causam lenteza. É um dos principais problemas da computação. E hoje, a gente ensinou ao pessoal do Java, a gente que eu digo, não só o pessoal do Ruby, que não se escala assim. Se escala assim. Ou seja, você não vai aumentar a memória da tua máquina. Você vai aumentar a quantidade de máquinas que você está servindo aquilo ali. Antes de subir aqui, eu estava acabando de fazer um deploy em 12 máquinas lá na Golderi. E se a gente tem alguma coisa lenta, a gente vai pegar essas duas máquinas e vai transformar em 24. Eu não vou pegar uma máquina e deixar ela mais parruda. Isso não faz sentido. A máquina, uma sozinha, ela já consegue atender alguns clientes. Então, eu vou aumentar. É igual caixa de supermercado. Você prefere que um caixa de supermercado, nordestão, por exemplo, ele seja mais eficiente ou você vai colocar mais caixas para resolver o problema de fila. Então, a maior parte da lenteza do Ruby é isso. Uma outra coisa que a gente resolve também é com jobs paralelos. Você precisa fazer um upload, você precisa fazer uma coisa que demora muito, uma análise. E o tempo de requisição que o cara está sendo atendido, isso não faz sentido de esperar. Então, digamos que eu estou passando o meu cartão no nordestão. Só que o meu cartão é um cartão muito louco que veio lá do outro país e precisa de passar na máquina que eles têm lá na recepção. Isso já aconteceu bem parecido com isso aí comigo. E eu saí da fila e fui lá resolver em outro lugar. Para quê? Para a fila ficar desobstruída. O que a gente faz com o Rails? Se a gente tem alguma coisa um pouco mais longa na requisição, a gente pega esse cara e fala, cara, eu vou te atender em outro lugar, vem cá. O YouTube faz isso, o YouTube não é o Rails, mas o YouTube faz isso. Quando você faz um upload de vídeo, ele não te entrega, teu vídeo está pronto. Não, ele fala assim, brother, eu vou te dando aqui um status, enquanto o vídeo estiver pronto, eu te aviso. Isso a gente resolve, nós não somos o único framework que resolve isso daí, o Python resolve, o JavaScript resolve, o Java resolve. Mas essa é a forma certa de resolver esse problema. E esse Ruby que eu apontei para vocês, ele está, não sei quantas vezes, mas parece que três vezes mais rápido. Isso tem a ver com otimização de memória. Mas eu garanto que esse, tantas vezes mais rápido, se não adotar as estratégias corretas para resolver problemas de velocidade, não vai resolver. Tá bom? Fechou? Vamos almoçar então? A gente vai conversando ao longo do evento, tá? Obrigado por terem vindo. Obrigado o pessoal do evento pelo convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.